Uma das piores sensações é nos dar conta que nossas joias favoritas, aquelas que usamos de tempos em tempos, são falsas. E, apesar do ouro falso ter um brilho diferente, é muito difícil comprovar que ele é realmente falso, à hora da compra. Mas existe um santo remédio que acusa na hora se a joia, é ou não, falsa. E é o imã. Você pode comprar qualquer imã em uma loja de ferragens e na hora de comprar uma joia passe em cima. Se for um ouro verdadeiro, o imã não fará nada, não irá atrair magneticamente quase nada. Assim você saberá que é ouro de verdade. Por outro lado, se quando você passar seu anel, colar o brinco pelo imã este atrair e grudar, Isso significa que esta joia é completa e absolutamente falsa. Isto acontece porque o ouro verdadeiro, ao na tabela periódica, não é magnético. Nem todos os metais são e os que resultam ser realmente magnéticos são, por exemplo, o ferro, o cobalto e o níquel. Muitos deles utilizados para a fabricação de joias falsas. Entre os que não são magnéticos são ouro, a prata, o alumínio, o cobre, entre muitos outros. Agora você já sabe, para que na próxima não te fraudem ou queiram enganar. Quando for comprar uma joia nova, não se esqueça de levar um imã na bolsa. Você não vai se arrepender quando chegar em casa. Então, vamos lá! Obrigado.